MENSAGEM NÚMERO 61 DO LIVRO DA ESPERANÇA POR EMMANUEL Psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Com Auxílio de Deus Em verdade vos digo que se tiver desfé como um grão de mostarda, direis a este monte Transporta-te daí para ali, e ele se transportaria, e nada vos seria impossível Jesus Mateus 17, 20 A fé verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas Tenha certeza de chegar ao objetivo visado Capítulo 19, item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo Há quem diga que a discórdia e a ignorância, a penura e a carência São chagas crônicas no corpo da humanidade Apelando simplesmente para o auxílio de Deus Qual se Deus estivesse escravizado aos nossos caprichos Com a obrigação de resolver-nos os problemas A golpe de mágica Indubitavelmente, nada de bom se efetua sem o auxílio de Deus No entanto, vale destacar que o infinito amor Age na Terra, nas questões propriamente humanas Pela capacidade do homem, atendendo à vontade do próprio homem As criaturas terrestres, através de milênios Vêm realizando as mais belas empresas da evolução Com o amparo divino Viviam segregadas no primitivismo dos continentes Quando se decidiram a conhecer o que havia para além dos mares enormes Com o auxílio de Deus, construíram as naves que as sustentam sobre as ondas Venciam penosamente as longas distâncias Quando se dispuseram a buscar mais largas dotações de movimento Com o auxílio de Deus, fabricaram veículos a motor Que deslizam no solo ou planam no espaço Jaziam submetidas as manufaturas que lhes mantinham todas as faculdades Na sombra da incipiência Quando resolveram conquistar o tempo preciso para o cultivo mais amplo da inteligência Com o auxílio de Deus Estruturaram as máquinas que lhes descansam a mente e as mãos Por toda parte, desde o cérebro eletrônico, a enceradeira Padeciam visão limitada Quando diligenciaram obter novos meios de análise Com o auxílio de Deus Passaram a deter lentes e raios Que lhe facultam observações minuciosas Tanto nos astros quanto nas peças mais ínfimas do mundo orgânico Experimentavam manifesta insuficiência de comunhão espiritual Quando se afadigaram por estabelecer contato entre si mesmo Com o auxílio de Deus Atingiram as comunicações sem fio Que lhes permitem um mútuo entendimento de um lado a outro da terra Em fração de segundos Tudo isso conseguiram Aprendendo, trabalhando, sofrendo e aperfeiçoando E para desfrutarem semelhantes benefícios Pagam naturalmente a aquisição de passagens e utensílios Engenhos e serviços Assim também, os males que atormentam a vida humana Podem ser extirpados da terra Se procurarmos construir o bem A custa do próprio esforço Com o auxílio de Deus Tesouros de tempo Orientação Entendimento e recursos Outros não nos faltam Urge, porém, reconhecer Que somos responsáveis pelas próprias obras Desse modo, com o auxílio de Deus Será possível transformar o mundo Em radioso paraíso A começar de nós mesmos No entanto Isso apenas acontecerá Se nós quisermos Que são Su Counsela O Próximo Fли em 11.15 Fui 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 Amém.